Fala galera, beleza? Vitor Semeghini aqui, agora a gente vai estar dando início à décima aula do curso de anatomia. Vamos lá, na aula passada a gente falou sobre o nariz e a boca, a gente veio arrumando a estrutura dos dois, dessa vez a gente também fez um pouco do olho, né? E dessa vez a gente vai continuar a parte do olho e da orelha, terminando aí a estrutura geral da cabeça. Começar pela orelha, a gente só tem a blocagem, a forma inicial dela, porém ela é um pouquinho mais complexa que isso, né? A gente tem algumas informações aqui, algumas imagens de referência, que nem a boca, que nem o olho, que nem qualquer outra coisa, vai ter muita variação na orelha. E isso, a gente pode sempre separar para entender essa estrutura, se a gente fizer dessa forma, separar por cores, por exemplo. Então a gente vai ter esse anel, né? Esse arco, essa argola aqui, principal, fazendo o contorno da nossa orelha, poderia ser chamado de 9 ali. Depois a gente tem o Y, para esse carinha aqui, beleza? Percebe que ele tem um volume aqui, cai e depois volta, né? Aqui ele se une, vira uma coisa só. A gente tem esse outro carinha, a galera geralmente coloca piercing aqui, né? E aqui uma curvinha. Nota essa silhueta que ele constrói aqui no ouvido, que a galera geralmente chega aqui, ó, e mata ele, esquece que existe esse carinha aqui. Toma cuidado com isso. Então, ó, beleza. A gente tem o número 9 ali, que seria esse carinha aqui, praticamente. Deixa eu colocar esse carinha aqui, né? Depois a gente tem a primeira parte do Y, e aqui está um pouco mal resolvido ainda. A gente vai trabalhar mais agora. Então vamos lá. Vou até fazer o seguinte, ó, para a gente estar trabalhando sempre com a referência, eu vou estar baixando ela, e colocando aqui do lado. Aqui em Testry, eu vou dar um import. Vou pegar aqui a minha imagem. Vou clicar nela e colocar The Date Spotlight. Coloquei aqui. Vou centralizar a minha imagem. Minimizar. E aumentar a opacidade. Vou deixar aqui no cantinho, para a gente sempre estar olhando para ela. Quando você está trabalhando com duas telas, é ainda melhor, né? Nota agora, que eu estou passando o Brush, né? E não está acontecendo nada. Porque você precisa vir aqui, ó. Você vai entrar em Brush, Samples, e desabilitar esse Spotlight Projection. Agora, você consegue modelar. Então vamos continuar aqui. Aqui a gente tem essa parte mais funda. Você consegue colocar um dedo aí. Bota o dedinho aí. Observa. Tenta entender essa profundidade, como o fundo precisa ser. A gente já vem buscando a informação do Y, né? A gente já vem buscando a informação do Y, né? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Cuidado pra orelha não ficar colada assim, vou fazer um laço, essa parte, posso pegar o move, vou dar uma abaixadinha assim, ó. Tchau. Beleza, demos um alt aqui, ó, percebi que a proporção dele tá um pouco errada, né. A cabeça tá muito grande, quer dizer, desculpa, a cabeça tá muito pequena em relação ao corpo, tô fazendo a alteração disso daqui a pouco, porque eu vou colocar o olho agora, só pra gente fazer um pouquinho do buraco aqui do olho. Depois a gente vai dar uns remasher nesse modelo pra trabalhar com subdivisão, né. Trabalhar com subdivisão é melhor, ainda mais quando a gente tá trabalhando com essa parte de detalhe, nariz, boca, olho, essas coisas. Porque a gente consegue trabalhar em diferentes resoluções, né. Aqui ó, posicionei a esfera, vou começar a cavar aqui, tirar um pouco de massa e colocar um pouquinho em cima. Vou pegar isso, dar um mirror. Pálpebra, as pálpebras tem que ter volume, beleza. Essa estrutura do olho, né, se a gente observar aqui, vai ter a cavidade ocular, né, do globo ocular, aqui. A gente tem a parte do nariz que a gente já trabalhou aqui, zigomático embaixo. A bolinha do olho, ela vai ser, vai ocupar esse espaço, vai sobrar um pouco de um bolsão embaixo. Vai ser onde fica a olheira, começa a ficar bem marcado aqui. Isso daqui colocando mais um pouco de forma, já que trabalhando com a esfera, ó. Que nem eu falei, né, faltou um pouco de massa aqui, então geralmente é onde fica a olheira. A gente tem a pálpebra superior e inferior. Lembra de colocar esse volume, ele precisa desse volume de massa, senão fica uma coisa muito 3Dzão amador. A gente precisa colocar o volumão nisso pra acompanhar. Aqui, ó, ainda tá meio genericão, né, a gente tá sem um pouco da estrutura de cima, a gente pode descer daqui a pouco. Ela, mas já dá pra gente ir arrumando um pouquinho mais. Vou dar um solo aqui e vou cortar um pouco de massa, tirar um pouco de massa de dentro da esfera. Por que eu tô fazendo isso? Vou aplicar os remesher, né, e é sempre legal você tá com tudo que você queria emendar no seu modelo, colar, ou afundar bastante, em casos assim, né, do olho, pra já deixar os polígonos corretos. Tá, então vou aplicar aqui o Dynamesh, voltar o olho, vou duplicar o modelo, esconder o olho, deixar só os dois modelos habilitados. Tá, vamos ver aqui a mesh, como é que tá. Shift F, vou aplicar aqui, ó, a polyframe. Em uma delas, essa daqui, vou aplicar uns remesher, vamos colocar aqui 3, pra ele diminuir bastante a resolução. Lembra sempre de salvar quando for aplicar os remesher e quando for aplicar os outros project, tá, que a gente vai fazer isso agora. Sempre lembra de salvar, né, é perigoso, dependendo do tamanho, do peso do arquivo, ele dá algum problema. É aqui, acho que, acho que tá bom pra trabalhar. Agora vou colocar, habilitar os dois, né. Vou habilitar Ctrl D. Ctrl D vai colocar subdivisão. Eu vim aqui em Project e dou um Project Out. Como tá só as duas malhas do meu modelo habilitadas, né, ele só vai pegar de uma malha e jogar pra outra. Se tivesse mais coisas, poderia dar problema ou até mesmo dar um erro e não funcionar. Então, ele já pegou um pouco mais de informação. A gente já tem esses três níveis de subdivisão, ó. Esse, esse e esse. Ainda vou colocar mais um pouco. Colocar mais um, ó. Ctrl D. Coloquei mais um. Habilito aqui, os dois. E dou um Project Alpha. Vai projetar. Vou fazer isso mais uma vez. É normal mesmo o Usabrush dar até essa travadinha aqui, ó, na hora do Project. Só não clicar, não se desesperar que vai dar certo. Bom, mais uma vez. Ctrl D. Mais um último Project. Acho que já funciona bem. E lembrem, salvo o arquivo de vocês pra fazer isso. Beleza, foi. Quando você rotaciona, pode até dar mais um, no caso. Mas quando você rotaciona, percebe que ele meio que volta pra alguns níveis de subdivisão. Você pode estar mudando isso daqui em Preferências, Performance. E aumentar esse daqui, ó. Ganha 50. E ele para de fazer. Beleza? Vou dar mais um Ctrl D aqui. Aumentar mais uma subdivisão. Não vou dar um Project. Depois é só a gente arrumar. Às vezes ele pode dar uns bugzinhos assim, ó. Por isso que é sempre legal estar olhando. Mas é coisa que a gente pode estar arrumando fácil. Agora que a gente tem um modelo com subdivisão, a gente pode começar a marcar mais as coisas. Por exemplo, a boca. Vou subir e desenhar ela bem fundinho. Agora eu não vou precisar ficar reconstruindo malha, sabe? Porque é só colocar mais subdivisão. Então agora eu consigo desenhar um pouco melhor as coisas. E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Aqui eu vou acrescentar um pouquinho de fumaça no final do supraciliar. E assim ficou pronto. A proporção basicamente vai ser de oito cabeças, mas aqui a gente vai manter obviamente as oito cabeças. Não vou chegar a ficar medindo não. É só pegar uma referência. É o modelo mesmo que eu acabei produzindo. Vou abrir aqui para vocês. Nota o tamanho da cabeça comparado ao corpo. É a diferença do nosso. Está com uma cabecinha minúscula. Vamos diminuir a subdivisão agora que a gente tem. Por que isso? Eu posso mascarar o rosto e suavizar bastante aqui. Beleza. A gente inverte a máscara. Coloca aqui. Pode tirar o gizmo. Vamos estar diminuindo o tamanho do personagem. A gente dá uma achatada em tudo. Posso diminuir assim também. Fazendo os ajustes no rosto. Beleza. Arrumamos um pouquinho da estrutura. Poderia até forçar um pouquinho mais. Só para a gente ver como é que estava. Diferença. Agora estava bem compridão. A gente diminuiu. Achatou um pouquinho ele. A gente deu uma melhoradinha. Acho que poderia fazer ainda um pouco mais. Vamos só fazer um teste. Aí é normal ficar arrumando esse tipo de coisa. Só precisa sempre se atentar. Fazer isso no lugar certo. No momento certo. Beleza. Me agrada mais essa proporção. Proporção um pouco mais real. Cabeça do tamanho certinho. O espaço continua o mesmo. Do queixo ao peito. É do peito ao abdômen. A gente continua a ocasiões das coisas. Só basicamente aumentamos o tamanho da cabeça. Por que eu não fui e só aumentei o tamanho da cabeça? Em vez de ficar diminuindo o corpo todo. Seria interessante também. Por que eu já estou com o olho aqui. Então para mim não ter o trabalho de dar um T-Pose Mesh. O que é do tipo. A gente fez um movimento ao contrário. Beleza? Bom. A gente viu aqui essa parte de estrutura da cabeça. Lembra que isso daqui é estrutura. Então a gente não está falando de detalhezinhos. De... Então a fundo assim. Mas é questão de estrutura. Você entendendo uma boa estrutura da modelagem. Seja da cabeça. Do rosto. De qualquer outra coisa. Você entendendo um pouco dessa estrutura. Você consegue enxergar essa estrutura em qualquer modelo que você for utilizar de referência. E com isso a interpretação vai ser boa o suficiente para você aplicar isso no 3D. Beleza? Então gente. Estudem. Muderem. Se possível. De novo. Faça mais que uma vez. Sempre é bom. Sempre é importante. Vejo vocês na próxima aula. Valeu.